Bom dia, bom dia, viadores, cuida da vida. Eu tô aqui perto do Diwelto aqui, perto do Caboclo Diwelto aqui, ó. É, Eliezer, parece que é o Paião, Eliezer. Tá na minha mão no meu torno agora. Rapaz, o bicharão aqui tá armado. Tá no meu torno agora aqui, ó. Eu tô testando logo no combate aqui com o Diwelto. Caramba, bicho. Olha o Caboclo Diwelto, ele matou um rodeio ali ontem, Diwelto. Porque disseram que o Diwelto agalou ele ontem, hein? Foi mesmo, foi. Eu soube isso aí, foi. Tá aqui, eu vou provar, hein? Olha aí, ó. Porra, bicho. O combate a peça do Diwelto é só de dar pôr, bicho. Gosto de mostrar assim, hein? Gosto de mostrar assim. Pai, passou na mão do Diwelto, já mudou de negócio? Eu apoiei no mato, hein? Apoiei no mato. Rapaz. Não dormi em casa, não, hein? Vai dizer que tá com a fêmea, hein? Eita, bicho. E o começo foi aqui na hora, hein? O começo foi na hora aqui, ó. Na hora aqui, ó. Cuida. Olha aí, eu pra perto mesmo, ó. Até aqui tá pegado aqui, ó. Vai dizer que vai ser um fake new aí. Não é fake new não. Isso aqui é pra calar a boca de muito negro aí, vô. Porra. E passarinho é assim mesmo aí. E, liga aí, bora meu filho. E aqui é no prato, né? Não, não, não. Liga aí, bora. Não do lugar perto, não. Bora meu filho. Cuida. Olha, cuida. Cuida. E eu gosto de armado, hein? Tô armado até hoje. Tô de cabeça inchada. Faz tempo. Rapaz, e o caboclo dele hoje aqui, o garganta de aço, tá pegado do jeito aqui, bicho. Tu viste o tesoureiro dele? Tá pronto, bicho. Ai, doido, hein? Ali é o manejador, vô. Ali é o manejador do garganta. Viola, ó. Tá cantando viola. É. Fulha. Olha aí, ó. Tá pegado aqui, ó. E o pasto aqui tá... E Rafa tá ali, ó. Rafa tá ali, barriga da porra. Olha ali. Mas porque ali é... Ali tá malhado demais, pô. Bem malhado. Olha, Rafa. Tá bom, caboclo. Agora, Vitarela, tu fala do caboclo do povo. Agora tu tem que campear também, pô. É, tem que vir pra aqui, pra coxa aqui, né? Fica só metendo pau no povo aí do grupo aí, com os caboclo do povo. E tu vem campear com os caboclo. Tem que vir campear, pô. Vem aqui, bora pra cá, vem, bugueiro. Vem pra cá. Vem pra cá, pra cruz de ferro. Fica metendo pau no mina aí, não vem pra campeada. Agora tu tá no meu turno agora. Vem. Vem aqui, bora pra cá. Aqui é onde o fichão era amanhã o ver, viu? Vem.